Olá, eu sou a Grazi Tete e você está no Tuco Ensina. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. O modelinho que nós vamos aprender hoje é o modelinho peixinho. E o molde tem três tamanhos, P, M e G. Onde o M é para rostos femininos e G para rostos maiores ou rostos masculinos. O P a gente pode usar entre criança e adolescente. Esses moldes estão aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e baixar. E também estão lá no grupo da Claudiane Oliveira, que foi quem cedeu os moldes pra gente. O passo a passo você vai aprender a partir de agora. Vamos lá? Vamos agora costurar a máscara modelo peixe. A gente vai precisar de uma vez o tecido principal, eu tô usando tricoline. E uma vez o tecidinho de forro, eu tô usando percal 180 fios. Para o elástico, nós vamos cortar duas faixinhas. Esse daqui é o roliço mais fino que eu encontrei, porque ele fica bem delicado e não incomoda na orelha. De 15 centímetros. Mas a questão do tamanho do elástico é bem relativo, de acordo com o rosto do cliente, tá? Esse modelo aqui, você pode usar pra tamanho masculino. O tamanho M, esse é o G. O tamanho M, você pode usar pra modelos femininos. E o P, você pode usar pra crianças e adolescentes. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente costura essa parte aqui de cima. Depois, a gente vem nessa parte aqui de baixo e costura do meio até a ponta de um lado e do meio até a ponta do outro. Essa parte aqui é onde vai ficar o queixo, ela fica bem anatômica. Eu repito o mesmo processo aqui para o forrinho. Pronto. Passei a costurinha aqui no tecido principal. A gente faz o mesmo processo no forrinho. Depois que os dois estiverem costurados, a gente vai trazer aqui, ó, costurinha com costurinha. Tomba uma para um lado, outra para o outro, pra não ficar incomodando no nariz. A gente pode alfinetar ou colocar um clipezinho. E vem daqui da ponta até a outra ponta. Olha só, fiz isso a parte de cima, agora eu faço isso na parte de baixo. A gente vai encontrar ponta com ponta e a gente traz pra cá, ó. Passa uma costurinha e vem descendo em toda essa parte do queixo. A gente vai agora pegar aqui o elástico, posicionar aqui dentro e encaixar aqui bem na pontinha. Vou deixar passando um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo, tá? A gente vai passar essa costurinha aqui, fechando essa lateral. Uma lateral a gente fecha, a outra lateral a gente deixa meio aberto pra poder desvirar. Vai ficar assim, passei um reforço aqui no elástico. E desse lado a gente faz a mesma coisa, só que a gente deixa esse espacinho pra desvirar. Ó, depois que a gente já costurou o elástico, a gente corta aqui as pontinhas. Em toda essa parte que tem curvas, a gente vai fazendo piques assim, ou pega a tesoura de picote, caso você tenha, e já corta bem pertinho da linha. Deixando uma margenzinha de segurança, tá bom? Por esse espacinho aqui, ó, a gente vai puxar o elástico do outro lado. Puxa todinho. Desvira. E depois que você ajustar todinho no ferro, a gente vem e dá um pês-pontinho aqui, fechando essa abertura e passando por toda a máscara, bem na pontinha. Tá bom? Olha, ela vai ficar assim, e eu vou mostrar como é que ela fica no rosto. Ó, esse daqui é o que a gente acabou de fazer. No meu rosto ele fica folgado, porque ele é o tamanho G. No meu rosto, o tamanho M, ele fica ideal. Ele encaixa nessa parte de baixo, aqui no queixo, e na parte de cima, no nariz. Ó, fica super confortável, anatômico e seguro. Nós ainda temos a opção do tamanho P, pra crianças ou adolescentes, tá bom? Todos esses modelos aqui, tem o tamanhinho do elástico no molde. Eu espero que você goste. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!